Mais de 3 milhões de brasileiros saíram da informalidade e garantiram vantagens como cobertura previdenciária, acesso facilitado ao crédito e licença maternidade. Eles fazem parte do programa de microcrédito produtivo e orientado, o Crescer, que vai ter redução de juros agora no final do mês. Seu Geraldo trabalha por conta própria e há 25 anos está no ramo que mais gosta, brinquedos. Começou com uma loja pequena. Hoje, como microempreendedor individual, possui três lojas de brinquedos neste shopping popular do Distrito Federal. Há cerca de um ano, seu Geraldo recorreu a um empréstimo de 15 mil reais para aumentar o estoque. E ele vai conseguir quitar o empréstimo antes do prazo previsto. Não é difícil você aplicar com responsabilidade naquilo proposto, porque se desviar o empréstimo para outra finalidade, aí vai ter problema. O empreendedor individual é aquele que trabalha por conta própria e tem rendimento anual de até 60 mil reais. Esse empreendedor dá uma contribuição importante para a economia do país. Ele gerou emprego, 95% dos empregos gerados pelos pequenos empreendedores foram formais. Apesar de ter havido um aumento do salário dos empregados grande até maior que dos empreendedores, a renda dos empreendedores aumentou o lucro deles 27% em 10 anos. Então, houve uma contribuição efetiva para a ascensão dessa chamada nova classe média. E para que o número desses empreendedores continue a crescer, o governo reduziu de 8% para 5% os juros do programa microcrédito produtivo e orientado, o Crescer. O Brasil começa a ter um conjunto de políticas para o empreendedorismo que não tinha, por exemplo, há 10 anos atrás.